Viva a viola, viva A sanfona é violão, forma o baile caipira No ponteio da viola é que dança o catiro Viva a viola, viva Viva o violeiro, a viola sertaneja Alegrando o brasileiro O programa Sertão na Cidade Está sempre valorizando os artistas da nossa região Duplas que já tem CD, que já estão fazendo sucesso por aí Outras que estão iniciando, que não tem nem CD ainda Que está com o projeto A gente às vezes mostra de primeira mão para vocês E nós estamos gravando hoje aqui na Praça 15 No centro de Ribeirão Preto Onde tem o Pinguim, o Teatro Pedro II E aqui no fundo nós temos um chafariz maravilhoso A Fonte Luminosa de Ribeirão Preto Onde que há muitos anos atrás tinha uma capela Onde existe essa coisa maravilhosa Que você vê, essa água é vida Essa coisa que hoje nós temos que pensar muito também Falando da vida na água, né? Cuidar da natureza, cuidar de tudo Mas falando de moda Nós estamos com os convidados nossos aqui É o menino novo que dizem que canta muito bem Jonathan e Paulinho E vocês são de onde? Ribeirão Preto Ribeirão Preto, filho de Ribeirão Preto mesmo Isso É Jonathan e Paulinho Isso Paulinho, qual que é o mais velho? O mais velho é o mais E quem que é o mais apaixonado? Não, os dois apaixonados dependem do que, né? Nós estamos para mais de 30 cidades pela TV Brodowski TVE, canal 31 em UHF Também TV Excelsior em Sertãozinho Canal 9, NET Fique ligadinho Continua assistindo E obrigado pela sua audiência Vamos continuar aqui O que nós vamos cantar agora Para o pessoal conhecer o trabalho de vocês? Vamos contar caminheiros Vamos fazer da parte do Milionário José Rico Cantado por eles Vamos lá então Caminheiro que lava índio Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da terra Ali mora uma velhinha Chorando os filhos seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva este recado meu Oi, caminheiro Leva este recado meu O caminho fica pra mãe Pela bem do que é meu Cuida bem do meu cavalo E o fina do pai me deu O meu cachorro tropeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingada Teu violão chorador Teu violão chorador Oi, caminheiro Me faça este favor E aí E aí E aí Você está com a garganta fria Você não aqueceu a voz Da primeira moda É, de manhã é fria Mas você está com quantos anos? Estou com 21 anos Ah, então eu falei Pode ser problema Que ele está mudando de voz Mas não é Já resolveu a parada Ele é o seu mais velho Ele é o seu mais velho Ele é o seu mais velho Ele é o mais velho Mas menorzinho Ele comeu o tanto de feijão Que você comeu Não come até hoje Então estamos aqui na Praça 15 Hoje Você viu lá A fundo do Chafariz Um lugar maravilhoso Temos aí Logo lá O pinguim na esquina É um lugar aqui E aqui nessa praça Tem uma história Que acontece A Feira do Livro Entendeu? Que já aconteceu agora No mês passado A 14ª Feira do Livro Foi maravilhoso Um evento que vem gente De todo canto do país É, são maravilhosos Maravilhosos E vocês Já falando desse novo projeto Que eu cedei de vocês Graças a Deus É Para levar vocês aí Para o show Fala com quem Qual é o telefone O telefone é 16 3023 1833 Ou 169105 2069 Falar com o Júlio Ou Rosemiro É Ô Paulinho Qual que é o projeto Que vocês tem agora Em mão assim Para seguir aí Tem projeto de DVD Ou é só o CD Que vai sair mesmo? Como é que está? É, agora Sai o CD agora O nosso projeto É fazer o DVD Vamos ver se começa Já a fazer ele O mês que vem Né, Jones? Então vamos cantar Mais uma moda aí Vamos fazer uma Vocês vão cantar Do dia de vocês Ou é? Vamos fazer uma nossa O nome dela é Vascimento Beleza Vamos conhecer então Vacilei Nesse jogo De amor Contei que te assumi Foi só te ressurri E meu coração Gelou Vacilei Por querer Me amar Eu sei que eu sou O culpado Mas às vezes estou pirado Sem razão Querendo amar Vacilei Na hora errada Beijei Em minha cara Tocei limites Pra sonhar Vacilei Meu coração Doeu demais Agora chega De começo Ou se esconde Ou se entrega Ou se apega Ou se desfaz Vacilei Vacilei Por querer Me amar Vou ter que te assumir Que foi só te ressurri Que meu coração Gelou Vacilei Por querer Me amar Eu sei que eu sou O culpado Mas às vezes estou pirado Sem razão Querendo amar Vacilei 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 Na hora errada Vejo Em minha cara Docei limites Pra sonhar Vacilei Meu coração Doeu demais Agora chega De começo Ou se esconde Ou se entrega Ou se apega Ou se desfaz Vacilei 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 A moda infantil agora é trâmpio Criança feliz veste trâmpio Procure em sua cidade A nova marca de roupas para as crianças É trâmpio Logista Assista a TV trâmpio E represente trâmpio Acesse www.tvtrampio.com.br Informações 11 94864 0707 Estamos voltando Com a comitiva Sertão na Cidade Em Alto Astral Aqui com Jonathan e Paulinho Os meninos que estão cantando bem Com um disco novinho Novinho pra sair E nós estamos gravando aqui na Praça 15 Hoje em Ribeirão Preto Uma praça maravilhosa Você escuta até o canto dos pássaros Tá vendo? Aqui o pessoal passa Tem alguma coisa bem no ar livre Bem gostosa Bem descontraída mesmo No fundo nós temos o Teatro Pedro II O Teatro Pedro II É onde passa grandes feras Artistas renomados aí Da nossa música popular brasileira Da música sertaneja Aí vem grandes pessoas Sempre tem grandes artistas ali Inclusive a Tayla e o Arnaldo gravaram o seu DVD Aqui no Teatro Pedro II Foi muito legal Eu não pude vir Mas me disseram que vai ser assim ó Uma coisa maravilhosa E vocês aí ó Tá vendo? Tem que achar Quando vocês vão gravar Avisa a gente que nós vamos assistir de vocês lá Tá bom? Vamos chamar assim E qual que é o apaixonado aí Que compôs essa música Que nós vimos no bloco passado aí? Essa música aí É minha de um amigo meu Que era apaixonadíssimo Largou da mulher Eu também tinha largado na época Acabamos fazendo essa música maravilhosa Que sai junto Ô rapaz Mas você é apaixonado também Eu sou apaixonado Somos todos apaixonados pelo Brasil né Você compõe nessa linhagem assim romântica Ou você faz alguma coisa sertão também Fazer no sertão também Fazer no sertão também Fazer raiz Qual que é o que acompanha? Que escreve mais aqui Os dois É junto então É Então tá bom Essa aí tá no CD de vocês Tá Tem que ter uma moda raiz aqui Que a gente fez no CD novo Se quiser a gente faz ela pra você Vamos cantar Vamos cantar ela então Tchau Nesse pedaço de chão Eu faço a minha história Seguindo pela proteção De Deus e Nossa Senhora Preste muita atenção Nesse pedaço de chão Que meu amor me dizia Que tinha muita alegria Por isso vou cantando E sorrindo noite e dia Sou um homem apaixonado Vim de uma cidade pequena Gosto de andar a cavalo A noite de minha morena Mas só estou de passagem Por essa estrada fora Vim de longe Vim de longe Pra ver minha São Senhora Por esse pedaço de chão Por esse pedaço de chão Eu faço a minha história Que tinha muita alegria Que tinha muita alegria Por isso vou cantando E sorrindo noite e dia Sertão na cidade Hoje aqui com Jonathan Paulinho Essa que você cantou Agora é a raiz Que você compôs Que você me disse Isso Foi essa mesa Essa daí vai sair Para o mundo da fora Se Deus quiser É o mais voltado Do sertão Né? E agora vocês Dizem que não está tocando Em casa nenhuma fixa Também aqui em Ribeirão Preto Não Em Ribeirão Preto Não tem nenhuma fixa Por enquanto Espero que apareça Vocês trabalham a dupla Só o acústico Dois violões Ou leva a banda E tem banda A banda também É Junta a banda inteira Aí fica tudo maravilhoso Tudo maravilhoso Tudo lindo Né? Maravilhoso E você está quietinho Aí você toca Eu sou mais quietinho Você toca violão Desde quantos anos? Aprendeu na aula Ou foi na unha Ouvindo as rádios Aí? No começo Foi escutando mesmo Vendo Aí depois eu fiz a aula Aham Hoje a internet ensina tudo Né? É Hoje já é mais fácil Né? Ser músico Tocar música Mas graças a Deus Aprendemos E estamos na luta Certo É Vocês Vai cantar mais uma Para nós aí? Vamos cantar mais uma Vamos fazer Nova York Agora para vocês Essa história de um novo herói Cabelos compridos A rolar ao vento Pela estrada no seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos Os arremνοados Arremolados Arremolados Pela estrada no seu caminhão Aba do peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar Estive no show do Christy Hoff Estava maravilhoso A dupla mais afinada do Brasil E vocês têm Qual foi a inspiração, a dupla que inspirou vocês para cantar? Na verdade foi Apsiúdos na época, né, John? A gente gostava muito deles Na minha eu tinha um carreiro de Pardim Escutava muito, porque o meu avô gosta Vocês têm algum, alguém na família que toca violão A nossa família sempre foi de tocar Meu avô toca Santo Reis, então meu tio toca bagode Então tem músico na família já É, família inteira Então tá bom demais É, a gente vai dar um pequeno intervalo E a gente volta daqui a pouquinho Estamos aqui no Sindicato dos Condutores de Veículo E vamos falar com a Alcides Cardoso Que é a diretor secretário do Sindicato E com a Rosimeire Que é assessora geral do Sindicato Alcides Cardoso Fala para a categoria Quais que foram as conquistas Da rodada de negociação que vocês tiveram recentemente A rodada foi, não foi esperado aquilo que o Sindicato esperava Mas, é, nós conseguimos aí um aumento De 8% para a categoria É, acompanhando a rodada de todos os sindicatos do Estado de São Paulo Eu acredito que nossa O nosso objetivo foi alcançado 8% é o que todos os sindicatos também conseguiu Além das conquistas Da questão salarial Tem alguma pegada que ficou no ar Que ainda pode ser revista para o futuro ou não? Não, agora já está sacramentado O salário do trabalhador Agora nós temos aí Umas conquistas para o trabalhador Que quem vai falar das conquistas é a Rosimeire A Rosimeire que é a Secretária Geral do Sindicato E tem um compromisso muito sério Porque tomar conta de um sindicato Dessa qualidade, com muitos sócios Abrange muitas regiões, muitas cidades das regiões E a Rosimeire vai falar para a gente Rosimeire, além dessas conquistas Que teve na rodada de negociações Quais que são os benefícios Que o trabalhador tem em ser sorte do sindicato? Bom dia a todos Eu gostaria de estar convidando A todos os colaboradores Se contribuir aqui com a gente Para estar vindo fazer a carteirinha De associado, fé familiar Aqui nós temos o cabeleireiro Psicólogos, advogados Colônias de férias, clube E temos a clínica agora Odontológica e ciência Onde se o sindicato terceirizou Onde nós possamos estar atendendo Cada vez mais o nosso associado melhor Porque é direito de todos os Motoristas e ajudantes Voltando para o Alcides Cardoso Que é o diretor secretário do sindicato Cardoso, fala para a categoria Vocês têm feito uma vigilância Nas empresas em questão A segurança de trabalho com os motoristas? Aquele trabalhador que se sente Lesado na empresa Procura o sindicato O sindicato vai para cima da empresa Quando nas negociações Entre empresa, empregado e sindicato Não haver acerto O sindicato chama a empresa No Ministério do Trabalho E lá nós vamos discutir Mas precisamos que o trabalhador Que está sendo lesado nas empresas Que procura o sindicato Nós estamos aqui às ordens E estamos prontos para estar do lado do trabalhador Rosimeiro, fala para mim Como funciona o trabalhador participar Para vir para cá, para ir para um clube Por exemplo, é para a colônia de férias de vocês Ele paga caro, é muito difícil Tem que agendar O colaborador tem que estar vindo aqui No sindicato dos motoristas Estar fazendo a sua carteirinha Que são uma foto A carteira de trabalho O último lerite E os cheiros da contribuição confederativa A gente marca É tudo um mês com antecedência A pessoa entra no site Veja qual colônia eles pretendem A ir com a família E a gente toma as providências necessárias Rosimeiro, hoje para conseguir uma consulta No posto de saúde, no HC No hospital privado É muito difícil Vocês têm algum convênio com o médico Com oftalmologia? Fala para nós Sim, o sindicato nós temos conveniado Com as clínicas de oftalmologia No momento a gente não temos Clínica médica Mas providencialmente A gente já está arrumando Já para ter uma clínica médica Para atender os nossos colaboradores Deixa eu falar com o secretário Agora eu vou fazer uma pergunta Para ele pertinente O Cardoso, vocês têm tido dificuldade Em negociar com a classe patronal? Esse ano foi um ano assim Que não teve grande dificuldade Porque a gente começou cedo E começando cedo Deu tempo mais do patronal Fazer as reuniões deles E não foi aquilo que eu esperava E esse ano não foi muito difícil não O único problema que nós tivemos esse ano Foi no rodoviário em São Paulo Que ainda não resolveu a situação Vão ter mais uma reunião ainda Para resolver a situação Aqui no interior já não foi tão difícil não E o sindicato de Ribeirão Preto De região Vocês seguem uma tendência De trabalho de campanha De São Paulo e da federação Não vocês têm vida própria Não, nós temos a vida própria Só que nós somos associados da federação E nós discutimos Só o rodoviário Agora o carga Nós não temos a vida própria Cardoso, gostaria que você deixasse uma mensagem Para a categoria Em reforçar o pedido da categoria Se conscientizar E participar mais do sindicato Realmente a categoria ainda está indo um pouco Meio afastada Mas com todos esses benefícios que o sindicato está oferecendo Para aqueles que é associado ao sindicato O sindicato volta a repetir Venha fazer a sua carteirinha Para que você pode usar o benefício Em troca daquilo que é descontado no seu salário E não é O nosso sindicato é o único sindicato Que dá tanto benefício E em troca apenas daquilo que é descontado no holerite do trabalhador Eu quero agradecer as cidades aí Que assistem o programa Sertão na Cidade Mandar uma alusão para todos que assistem aí de coração Aí o pessoal de Pontal Obrigado pela audiência Pitangueiras, Jabuticabal, Monte Alto Terra Roxa, Bonfim Paulista Cravinhos E muito mais Um abração também lá para a Brodowski Sertãozinho Aquele abraço para vocês Obrigado pela audiência Continua ligadinho no Sertão aí Que sempre vai ter coisas boas para vocês Novidades, dupla nova Igual esses meninos que estão aqui hoje Né? Jonathan e Paulinho Vocês Quer deixar algum recadinho aí para o pessoal de casa? Não, gente Tem que agradecer a você pelo convite E a oportunidade, né, John? E também a todos os nossos familiares que estão presentes É, meu produtor que não veio falar nada até agora, né Produtor, está correndo Mas é isso mesmo Um abraço para todos vocês E muito obrigado, Danilo Eu quero agradecer de coração a presença de vocês aí Desejar muito sucesso Olha aí, quando você estiver com o CD prontinho Procura a nossa produção O Maurício Garrefa lá Que ele vai receber vocês Eu tenho certeza que vai marcar para nós divulgar o novo trabalho Falar sobre esse CD que está para sair aí Está no forno, fresquinho, fresquinho, né? Fresquinho, fresquinho é bom, né? Prontinho para sair já Vocês fizeram com o Juninho, né? O Juninho que foi produtor desse disco Legal, um abração para o Juninho aí Viu, Juninho? Em breve nós vamos visitar lá, você também Então tá Eu também quero deixar um abraço carinhoso para todos que assistem a gente E quero que vocês cantem mais uma aí Até a próxima, se Deus quiser Um abraço para vocês aí Vamos fazer mais uma nossa chamada Oito Mesos de Namoro Oito Mesos de Namoro Eu jurava estar apaixonado Ainda nem meu coração Está tudo machucado Eu não vou mais te amar Juro que vou te esquecer Meus amigos vão ajudar Vou sobreviver Bandida Acabou com minha vida Não quero mais te amar Bandida Traíra Nunca mais vou me entregar Bandida Acabou com minha vida Não quero mais te amar Bandida Traíra Nunca mais vou me entregar Neste namoro Eu jurava estar apaixonado Enganei meu coração Enganei meu coração Está tudo machucado Eu não vou mais te amar Juro que vou te esquecer Juro que vou te esquecer Meus amigos vão ajudar Vou sobreviver Bandida Acabou com minha vida Não quero mais te amar Bandida Traíra Nunca mais vou me entregar Bandida Acabou com minha vida Não quero mais te amar Bandida Traíra Nunca mais vou me entregar Não quero mais te amar Eu 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 não quero mais te amar